Mas que lugarzinho, hein? Quando a gente pensa que chegou um solteiro aí, ó. Já levaram. Mas tu não vai me dizer que tu quer um negócio desse, né? Ah, tá, Odete. Ah, me poupe, Noêmia. Ah, me dizer que tu não queria. Eu vou me passar pra um alfaiate? Que que é isso? Pois eu acho muito bacana esse alfaiate, tá bom? É, é. O que não é bacana é a gente ficar aí sozinha, como a gente fica. É, pois você fica sabendo que eu morro no osso, mas não desço do salto. O que que é isso? Uma mulher como eu, que já teve vereador, deputado, tudo pegando no meu pé. Agora eu vou me passar pro alfaiate? Presta atenção numa coisa, Noêmia. Eu desci o morro prestando muita atenção pra nunca mais subir, tá? Agora você passa aqui pra fazer a prova, tá bom? Vem. Vocês vão poder conhecer a deusa, porque eu vou trazer ela pro réveillon da dona Jura. Vem ver como é que você tava. Você tá ótima. Tô. O Mel, o que foi que aconteceu? Não foi nada, por quê? Ah, não, me conta, vai. Não foi nada, fala. Ah, não, Mel, me conta, vai. Não tô acreditando, você não vai me contar, eu tô maldita. Não tô acreditando. Sério? Sério? Doutor, tu tem ideia da confusão que tu tá se metendo? Ô, Miro, aconteceu, eu não procurei, ela não procurou, aconteceu. E a gente tem tudo a ver um com o outro. Ah, claro, sei. Mas sério, eu tô falando sério, Miro. Ela é muito neguinha, assim, sabe? Muito carente demais. Carente? Igualzinha a você. Não é por aí, Miro. Eu sou um cara que eu tenho a minha sensibilidade também. Eu posso não ter o estudo que ela tem, a frequência dos meios que ela tem, mas em termos de sensibilidade, a gente é muito parecido um com o outro. Não, para, já tô ficando até com medo. Tu sabe que tu já perdeu o emprego, né? Por quê? Como por quê? Porque tu acha que Leone das Ferraz vai querer a neta dele namorando com segurança. Acorda, Dom, que isso? Não, Miro, mas eu acho que, por enquanto, ninguém precisa saber disso, entendeu? Vamos deixar rolar. Vamos ver o que vai dar. Bem que a Beto falou, sabia? Filho, você não vai trabalhar hoje, não? Vou, mãe. Já tô indo, já. Miro, você vai vir passar a réveillon com a gente, né? Eu vou fazer uma queima de fogos bonita aí na frente. Ué, claro. Chama o Pitoco também pra vir. Vai ser bom, a Bessa vai fazer outro pagodão daquele do Natal pra gente se acabar. Pia, coloca esse par de meias que combina mais com a sua roupa. Obrigado. Escuta, Alpera, vamos acabar com esse clima, hein? Nós não vamos entrar no ano novo sem se falar por causa de uma besteira. Você que não tá falando comigo. Mas eu tive os meus motivos e você sabe. Eu não posso admitir que você duvide das minhas faculdades mentais. Você que tá duvidando das minhas faculdades mentais, Edna. Tá, tá, tá bom. Não vamos começar tudo de novo. Você passa uma borracha nisso tudo e eu também, tá? Então, eu senti muito a sua falta. Eu também senti muita falta de você. Vamos, Alicinha. Vamos de bem. Que coisa boa. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Ô, Biel, nós podíamos ir ver os fogos em Copacabana. É tão bonito e a Alicinha não conhece. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. E se nós fizéssemos um jantazinho com o pessoal da clínica? E por isso?